Fala galera Subi, tudo bem? Iniciando aqui mais um vídeo para vocês e esse com dicas básicas sobre snorkel. Apesar de eu já ter um vídeo falando bem detalhado sobre as variações de modelo de snorkel, mas não custa lembrar que snorkel com traqueia, sistema de válvula e vedação aqui no bocal são snorkels voltados para mergulho de flutuação, para quem está realmente iniciando no mergulho ou para mergulho de cilindro, então não é o snorkel que a gente deve utilizá-lo durante a pesca subaquática. Tenho aqui comigo dois modelos de snorkel, dos melhores encontrados no mercado nacional, dois snorkels bem baratos e super funcionais, atendem exatamente aquilo que a gente precisa dentro da pesca sub. Quais são as dicas de hoje? Quando você for selecionar seu snorkel, fique atento a esses detalhes, tubo flexível, para se acaso ele bater em alguma estrutura, como galho ou pedra, ele venha se curvar e não movimentar a máscara do seu rosto, o que acabaria atrapalhando o seu mergulho. Ele tem que ter um bocal confortável, porque a gente vai ficar por um longo período com esse equipamento na boca. Um tubo num comprimento e com um diâmetro bacana para uma boa troca gasosa e não atrapalhar seu rendimento. E super necessário uma presilha, para que ele fique pendurado na fita da máscara durante a sua imersão. Até relembrando que é obrigatório tirar o snorkel da boca antes de toda a descida. Isso é uma questão de segurança, até pelo fato de que quando você voltar à superfície com o snorkel na boca, se você estiver muito próximo do seu limite de tempo de apneia, o fato de você ter que soprar para desalagar ele, pode levar você a sofrer o famoso apagamento, que é simplesmente o pior risco que a gente corre durante o mergulho. Então já fica aí mais uma dica. Aqui são dois tipos de snorkel, esse de silicone e esse de borracha. Qual que é a vantagem do snorkel de silicone? Ainda mais maleável e o bocal se torna muito mais macio e confortável. Porém, qualquer um desses dois modelos de snorkel, você estará bem servido dentro daquilo que você pretende praticar. Qual é a importância da presilha? Uma peça bem simples, que vai ficar presa aqui na fita principal da máscara. E durante a sua imersão, quando você remover o snorkel da boca, ele vai estar preso e assim ele vai ficar pendurado na fita da máscara. Uma dica importante que eu deixo para vocês é o seguinte. Na fita da máscara tem a trava e tem essa fivela. Jogue a fivela bem próximo da trava da máscara, deixando sempre essa ponta solta. Assim, seu snorkel vai ficar preso na fita principal, onde ele vai ter uma firmeza um pouco maior. E caso seja necessário, você consegue ajustar para apertar ou para afrouxar a fita da máscara com facilidade. Então pessoal, com a máscara no rosto, ajustada, fita na posição correta, você coloca o snorkel e aqui você vai fazer o ajuste de altura para que ele fique confortável na sua boca. Antes da descida, então, você vai inspirar, depois retire o snorkel da boca e faça a sua imersão. Voltando à superfície, você retira a cabeça para fora da água, desalaga o snorkel dessa maneira, não tenha necessidade de soprar. Depois volta o snorkel para a boca e volta para a sua preparação para o próximo mergulho. Dessa forma, o snorkel vai estar sempre preso e seguro, evitando que você venha a perder o mesmo durante o seu mergulho. Algumas pessoas preferem utilizar o snorkel sem utilizar essa presilha. Então eles colocam o snorkel embaixo da fita da máscara. Funciona? Sim, muito bem. Só que tem um pequeno detalhe. Muitas pessoas durante o mergulho acabam removendo a máscara do rosto e com isso perdendo o seu snorkel. Já aconteceu até com amigos meus. A gente está lá durante a nossa pescaria e o cara tira a máscara do rosto ali para trocar uma ideia. Durante mudar um ponto e outro, o snorkel acaba caindo no rio devido à vegetação ou alguma correnteza e venha a perder o mesmo. Por isso eu indico o uso da presilha, que não vai te atrapalhar em nada. Na verdade vai estar te ajudando a evitar de você perder seu equipamento. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, onde falamos um pouco sobre a utilização do snorkel. Espero que vocês tenham gostado e utilizem aí da melhor maneira possível. Quero pedir a você que está assistindo esse vídeo para se inscrever no canal, para ativar as notificações clicando no sininho que está logo aí em cima e claro, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Isso fortalece o canal e me motiva a produzir novos vídeos com mais técnicas e dicas para vocês. Um grande abraço e bons mergulhos!